Seu cachorro aí na sua casa de repente começou a solucionar, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe por que ele está nessa situação e você quer ajudar o seu amiguinho da melhor forma possível. Você está no lugar certo, porque nesse vídeo eu vou solucionar esse problema pra você, eu vou te ajudar a entender o porquê o seu cachorro está solucionando e se isso pode trazer algum prejuízo à saúde do seu cão. Então olha só, fica comigo até o final desse vídeo, porque é um vídeo bem breve, eu vou te dar uma dica super valiosa pra você que tem um cachorrinho aí na sua casa nessa situação, então é importante que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, porque eu sei que esse conteúdo vai te ajudar bastante, tá bom? Se você não me conhece, eu me chamo Vitor Rodrigues, eu estou aqui na Pet Afferto produzindo vídeos toda semana, de dois até três vídeos na semana, pra você, tutor, doutora de cão e gato, que quer melhorar a expectativa de vida dos seus animais. Certo? Agora vamos lá. O que significa quando um cachorro está solucionando? Na maioria das vezes, esse problema está relacionado com ansiedade. Por isso, eu imagino que talvez seja um filhote aí na sua casa que está com esse problema. Se não, também pode ser ansiedade. Porém, esse é um problema muito mais comum quando a gente fala de cães filhotes. Os cães filhotes, eles são mais afobados, mais eufóricos e mais ansiosos. Principalmente se você acabou de adotar esse cachorrinho aí e levou pra sua casa, ele não está ainda acostumado com o ambiente e por isso pode ser que ele apresente esse sintoma. Em outros casos, é claro, o seu cachorro pode sim estar apresentando um problema de saúde. Então, se além do soluço, o seu cachorro tem, por exemplo, vômitos recorrentes, se ele tem, por exemplo, diarreia, se ele tem dificuldade respiratória, a gente pensaria em outro problema. Porém, se o problema é apenas o soluço, então sim, provavelmente é por conta de ansiedade. Ah, mas Vitor, o que eu faço? Então, o meu cachorro está ansioso. O que eu devo fazer para solucionar esse problema? Existem três dicas que eu quero te dar aqui nesse vídeo pra ajudar o seu cachorro que está soluçando. A primeira delas é você restringir o acesso ao alimento e aumentar as refeições do dia sem necessariamente aumentar a quantidade, certo? Então, vamos supor que você tem um cachorro na sua casa e você dá ali 200 gramas de ração pra ele. O que você vai fazer? Você vai distribuir essas 200 gramas de ração em três refeições e você vai restringir o acesso a essa ração. Então, você pode usar aqueles comedoros em formato de labirinto ou então até uma caixinha de ovo. Você pode distribuir a ração entre os buraquinhos pra que ele não vá tão afobado, principalmente se ele for um cachorro filhote. Uma outra forma de você fazer isso é você passear mais com o seu animal. A ansiedade, ela tende a reduzir bastante. É claro, se o seu cachorro já for vacinado, certo? Não vai passear com ele se ele já não tiver pelo menos as três doses das vacinas polivalentes. Agora, uma terceira dica que eu quero dar pra você é você enriquecer o ambiente onde o seu cachorro vive. Você pode usar brinquedos, você pode ter, de repente, um espaço pra ter outro cachorrinho pra fazê-lo se esgotarem. Enfim, você precisa que o ambiente forneça um alívio de estresse. Principalmente se você trabalha muito, chega em casa depois de um longo dia de trabalho e não tem muito tempo pra brincar com o seu cachorro. Então é interessante você enriquecer esse ambiente porque com certeza vai reduzir bastante os picos de estresse do seu animal. Essa foi a dica da Pet Afeto de hoje. Eu espero ter te ajudado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa o seu like aqui na pulsa andada pra você. E se inscreve no canal da Pet Afeto caso você ainda não seja inscrito. Tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!